Fala coração apaixonado Tudo que você sente por mim Explode coração amargurado E põe nessa tristeza um fim Não quero ouvir você se lamentando Dizendo que de tudo sou culpado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Não gosto de ver você chorando Para coração apaixonado Tira do teu peito esta amargura E sai de uma vez da solidão Eu quero um amor cheio de ternura Sorria para mim coração Você tem que entender que eu te amo E que jamais pensei em traição Meu amor, acredite, eu não te engano É teu, somente teu, meu coração Meu amor, acredite, eu não te engano É teu, somente teu, meu coração É teu, somente teu, meu coração É Deus somente teu, meu coração